Olá, meu nome é Marcos Vieira e esse aqui é mais um vídeo da série Educadores Musicais. Na verdade a gente acabou de gravar aqui, eu acabei de gravar com o Pedro Consorte, uma conversa bem legal. Dá só um oi aí, Pedro. Olá! A gente gravou, a gente teve um problema técnico aqui com a imagem, tá? Eu tive um problema técnico com a imagem aqui. Então a gente perdeu a imagem, mas o áudio ficou bem legal, dá pra entender bem a conversa. Então dá pra acompanhar aí, certo? Vou deixar a imagem do Pedro aí, se estão vendo quem que é ele. Ele tá realmente aqui comigo. Só fala oi, só pro pessoal saber que você tá aí. Oi pessoal, tô aqui. Tá vendo? É de verdade, tá? Mas é isso, então fiquem com a entrevista aí, ficou bem legal. Olá, meu nome é Marcos Vieira e esse aqui é mais um vídeo da série Educadores Musicais. Uma série de vídeos onde eu converso com educadores, musicais e músicos também. Hoje eu vou conversar com o Pedro Consorte. Primeiro, muito obrigado, Pedro, por participar aqui. Prazer ter você aqui. Onde é que você tá agora, só pra gente saber aí? Bom, exatamente estou em Atenas, na Grécia. Tô no meio de uma turnê aí de vários países. E agora tô em Atenas, aqui tá 42 graus. Aqui, pra quem tá acompanhando pela internet, tô em Londrina e nesse exato momento aqui deve estar uns... Hoje tá bem quente aqui, deve estar uns 20 graus. Acabei de tirar a blusa pra gravar. Mas legal. Bom, Pedro, então a gente tem educadores musicais, né? Tem músicos assistindo, tem pais, enfim. Tem um pessoal que já conhece um pouco do seu trabalho, mas tem algumas pessoas que não conhecem. E eu queria que você se apresentasse, assim, de uma forma sucinta. Eu sei que tem um monte de coisa que você faz e tal, mas fala principalmente da sua formação e os trabalhos que você tem realizado hoje, assim, né? Então, a minha trajetória começou praticamente dentro da barriga da minha mãe. Porque meus pais são músicos, né? E aí eu sempre tive música desde pequeno, assim. Então, quando eu tinha três anos, eles já me deram uma bateria. Eu já tocava bateria com eles nos ensaios, tá? Aí eu fui crescendo e fui estudando um pouco de percussão. Percussão com as mãos, assim, percussão brasileira. E aí descobri a percussão corporal. Descobri o Barbatuques, o Fernando Barba. Participei de um grupo de estudos do Fernando Barba. Aprendi um monte de coisa. E participei do grupo Fritos também, que foi o grupo de estudos do Barba que se transformou em outro grupo depois. E aí eu também estudei o corpo e artes do corpo. Eu fiz esse curso na PUC chamado Comunicação das Artes do Corpo. Que tem aula de filosofia, tem aula de dança, tem aula de teatro. E aulas de teoria da comunicação. É uma grande mistura, assim. E foi um curso fantástico que eu fiz. Depois desse curso eu trabalhei no Stomp. que, para quem não conhece, é um show que mistura percussão e teatro físico e dança. Também várias misturas, né? Toda a minha formação, assim, ela foi bem marcada por ambientes misturados. E aí depois do Stomp, eu voltei para o Brasil e comecei a estudar coisas que, aparentemente, assim, não tem muito a ver com música ou com dança, que é, por exemplo, Pedagogia da Cooperação ou CNV, Comunicação Não Violenta. Mas todas essas coisas foram enriquecendo muito os meus workshops, o jeito que eu me relaciono com as pessoas, o jeito que eu ensino. E hoje em dia eu estou dando muitos workshops pelo mundo, né? Tanto no Brasil quanto em outros países. Agora eu estou no meio de uma turnê e, resumidamente, eu acho que é isso. Muito legal. Nossa, eu não sabia dessa formação da PUC. Essas entrevistas são boas até para mim. Bem legal. Bom, e aí eu queria que você falasse um pouco, né? Eu sempre falo para o pessoal, né? O pessoal que acompanha o meu trabalho há algum tempo aí. Para mim, o Stomp é uma das grandes referências. O Barbatux também, que você falou, é uma grande referência. Acho que para quem trabalha com percussão alternativa, eu não gosto de falar de alternativa, mas, enfim, é como é mais entendido, né? Acho que o Stomp é uma grande referência. E aí eu queria que você contasse um pouco como que foi e tal. Você até falou que vai ter uma audição próxima aí, né? Mas eu queria que você falasse um pouco dessa experiência mesmo, né? Que eu acho que é um pouco diferente, assim, para dividir com o pessoal e tal, né? Tem algumas pessoas que assistem, que são educadores e também trabalham com a parte de performance, né? Então, eu queria que você falasse um pouco como é que foi a experiência lá. Olha, a minha história com o Stomp começou quando eu tinha mais ou menos uns 10 anos, que eu via Stomp pela primeira vez na televisão. Meu pai gravou um VHS. E aí eu ficava vendo aquele VHS sem parar, viu? E eu gostei muito, falei, nossa, queria muito poder fazer isso, mas nunca imaginei que eu um dia ia entrar nesse grupo, porque era uma coisa, assim, era um sonho muito distante e era em outro país, né? E, 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 yeah, I fell in love with it and I wanted to do it and then I found out that they had auditions, so I went for it and I passed. Nunca imaginei, uma vez o Stomp foi para o Brasil e eu entrei em contato com eles e eles já tinham visto os meus vídeos no YouTube, vídeos de percussão corporal e tal, que eu botava meio sem compromisso, assim. E aí eu encontrei com eles e eles falaram assim, ah, a gente já viu o vídeo seu. Eu falei, nossa, é mesmo? Eu falei, caramba, que legal, né? E aí eles me avisaram quando ia ter uma audição, eu peguei todo o dinheiro que eu tinha, meu pai ficou louco comigo, e ele falou assim, ah, como é que você vai gastar o seu dinheiro todo? E se você não passar? Eu falei, calma, pai, vamos ver como é que vai ser isso. E aí eu fui até Londres fazer audição, fiz audição, passei e entrei, realizei um sonho, né? Acabei realizando um sonho que é um sonho de muita gente também. O Stomp, eu acho que é uma grande inspiração para muitos grupos, para muitos educadores, porque uma das ideias mais legais, assim, simples e ao mesmo tempo geniais do Stomp, é que a gente pode fazer música com qualquer coisa, né? Que a gente pode fazer ritmos com qualquer objeto, e não depende necessariamente de ter um instrumento musical convencional. A gente pode, quando a gente entende essa sacada, é muito libertador, porque aí a gente fala, ok, o que eu tenho? O que eu posso explorar aqui? E quando não se tem nada, ainda tem a percussão corporal, ainda tem o canto, né? Então a gente nunca está sem recursos, na verdade. Às vezes a gente está sem a informação, ou como a gente vai usar essa informação. Mas sem recurso a gente nunca está. Então, essa experiência no Stomp foi incrível, né? Porque o nível rítmico do Stomp é uma coisa que eu nunca tinha visto na vida. Então eu aprendi muito ritmicamente, aprendi muito artisticamente também. Foi muito interessante, porque é uma mistura de linguagens. Então não é uma percussão convencional, assim, estática, né? É uma percussão que tem coreografia, tem dança, tem teatro físico. Isso é uma coisa muito legal também, porque é um outro tipo de comunicação. É uma comunicação não verbal, no Stomp não tem nada falado. Toda comunicação é corporal. E isso também é uma ferramenta que veio para mim, e eu uso muito nos meus workshops também esse tipo de comunicação. Porque muitas vezes a gente se comunica sempre explicando tudo verbalmente, né? E um outro jeito de se comunicar, inclusive nos workshops, é tentando estabelecer uma outra comunicação, assim, visual, de mímica, ou sonora, mas não verbal. Então veio muita ideia, assim, e uma outra coisa que foi muito legal do Stomp é o aprender fazendo, aprendendo a prática. Em vez de explicar tudo e tudo, a gente vai fazer assim, depois vai ser assim, depois vai ser assim. Não, é, ó, vai, faz, vamos fazer. E essa coisa da ação é muito potente, assim. Então isso foi uma coisa que ficou para mim também muito forte. E a relação entre ter uma estrutura fixa e criar. Então dentro do show do Stomp tem uma coisa que é escrita, e é aquilo que tem que acontecer. Mas tem algumas brechas também que permitem que você improvise, que você crie a sua própria, seu próprio ritmo, a sua própria cena teatral. E essa combinação é muito legal, comparada com os outros shows que existem no West End, na Broadway. Tem shows muito escritinhos, assim, que tem que ser tudo muito certinho. Não estou aqui não. Tem essa liberdade em algumas festas. Que é uma ideia também que eu levo para os workshops e que eu recomendo que as outras pessoas explorem isso, né? Ter uma estrutura fixa, mas ao mesmo tempo ter algumas brechas para respirar, para estimular a criatividade, estimular a improvisação. Improvisação nada mais é do que jogo, né? Muito legal. Eu tenho visto bastante também, acho que outras duas referências para mim, né? Que eu lembrei agora, que você falou da parte corporal e tal. O Blue Man também, né? Tem muita coisa dessa comunicação não-verbal. O Maio Maná também, né? Tem até um pouco a mistura do humor também. Acho que é bem legal, assim, né? E acho que é uma coisa teoricamente simples, né? Que a gente pode, principalmente para o educador que está em sala de aula, às vezes a gente fica muito focado na parte técnica, né? A gente acaba esquecendo que, poxa, uma gracinha ali no meio já transforma tudo, né? Já transforma aquilo em outra coisa, já torna a coisa mais interessante, né? Para quem está assistindo e para quem está participando, né? Acho que isso de ter um pouco de liberdade e pensar também no corpo inteiro, né? Não só na mão ali, na técnica. Acho que é uma ideia bem legal, assim. Sim, e inclusive isso é uma coisa que a gente... Eu tento pensar muito, e com os meus parceiros também a gente pensa muito, parceiros de projetos, que é... A parte técnica, muitas vezes, ela... E aí, gostou do vídeo? Bom, então não esquece de, antes de sair desse vídeo aqui, clicar ali em gostei ou não gostei, se você não gostou, e se inscrever no canal para não perder mais vídeos como esse, tá? Se você quiser ter acesso a outros materiais gratuitos meus, você pode acessar o marcosvieira.com, tá? Lá eu disponibilizo e-books gratuitos e também alguns mini cursos online 100% gratuitos, tá? É só acessar lá e cadastrar o seu e-mail para receber os materiais, tá bom? Você também pode acompanhar o meu trabalho no Facebook, na descrição desse vídeo aqui, deve ter um link lá para a minha página, você pode curtir e acompanhar aí diariamente também, o meu trabalho lá no Facebook, tá certo? É isso então, um grande abraço e até o próximo vídeo!